Os alunos da creche Altemi Tavares, aqui do bairro Beira Rio, fizeram uma exposição de animais, mas o mais bacana é todos feitos de materiais recicláveis. Eu vou falar com a Cláudia, que é a coordenadora pedagógica, e vai falar como é que foi feito esse trabalho. Cláudia, que lindo esse trabalho das crianças. Muito obrigada. Esse trabalho foi todo realizado pelas crianças, com materiais recicláveis. Teve a duração de três meses esse projeto, teve início no final de março, já é o quarto ano consecutivo que estamos trabalhando esse projeto animais com as crianças. Cada ano a gente aborda um tema, uma linha, e esse ano a gente separou por categorias, cinco categorias, e as crianças produziram todo esse material que vocês estão vendo. Foi com a colaboração dos pais, eles trouxeram um pouco dos materiais, um pouco a gente pediu no comércio, papelão, caixinha de leite, rolinhos de papel, tudo com material doado. Muito orgulho para a gente, já é o quarto ano que a gente está com essa exposição, que tem a duração de um pouco mais de uma semana, para os pais estar prestigiando, para os alunos estar mostrando o trabalho deles. E é bem gratificante, porque os alunos ficam muito felizes, mostram para os pais, para os familiares, se ficam a semana toda expostas, todo mundo do bairro, da comunidade pode estar prestigiando também. Então, estão todos convidados para estar vindo à nossa escola prestigiar o nosso trabalho. Eu fiz a Lara, o Porquinho, o Sapinho, o Leão, e o Tubarão de Prendedor. Você fez bastante, né? Mas os outros eu não lembro. E como é que foi? Gostou de fazer os animaizinhos, junto com os coleguinhas da escola? A professora ajudou bastante? Sim, o que eu mais gostei foi do Tubarão de Prendedor. É? Por que? Você gosta de peixe, gosta do tubarão? O que eu mais gosto é do Megalodonte. É? Você não fez ele nessa exposição, não? Não. Por que você gosta desse? Porque eu já vi que ele tem uma mordida muito forte.